Música Nós somos o Ministério TOTOS TUS, da Comunidade Católica TOTOS TUS e nós vamos cantar nesse momento uma música de nossa autoria uma música muito importante para nós é uma música inédita é uma música que representa muito porque ela fala, ela cita Isaías 35 ela foi tirada de Isaías 35, uma passagem bíblica e Deus suscitou no meu coração que nós precisávamos sentir o que Deus queria fazer na nossa vida o que Deus queria fazer no nosso país o nome da música é Sarando Esta Terra porque Deus tocou em nossos corações de que Ele tem algo a fazer a transformar, a curar e libertar em todo o nosso país, em nossa terra Deus te abençoe de Deus E você quer que Deus te abençoe de Deus O sinal já chegou O deserto vai se alegrar Como o lírio florirá Como o lírio florirá Já o veria, então, recorrerá Toda a glória do céu cairá Será visto, Senhor Será visto, Senhor O sinal já chegou O deserto vai se alegrar Como o lírio florirá Como o lírio florirá De alegria, então, gritará Toda a glória do céu cairá Será visto, Senhor Será visto, Senhor Será visto, Senhor Para ver que este deserto Como o lírio florirá E exultemos de alegria Daremos gritos de louvor Fortifica as nossas vidas Com teu imenso amor Deus está sarando esta terra Abrindo os olhos dos que estão nas trevas Do surdo Do surdo destapando os ouvidos Do surdo destapando os ouvidos Da boca do mundo Fazendo tarditos De clamor De clamor De clamor De clamor Hinos de louvor De louvor De louvor De louvor Pedindo ao Senhor Ao Senhor Ao Senhor Ao Senhor De clamor, de clamor, de clamor Rimos de louvor, de louvor, de louvor Pedindo ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor Sara, o Brasil Deus está sarando esta terra Abrindo os olhos dos que estão nas trevas O surdo destapando os ouvidos Da boca do mundo, vazando Davi Deus está sarando esta terra Abrindo os olhos dos que estão nas trevas O surdo destapando os ouvidos Da boca do mundo, vazando dar gritos De louvor, de clamor Pedindo ao Senhor Sara, o Brasil Amém 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 Amém